Terminou hoje em Brasília o seminário que discutiu os desafios dos programas de proteção e vítimas e testemunhas ameaçadas. O repórter Adilson Mastelari está ao vivo com o diretor de defesa dos direitos humanos e tem as informações. Boa noite Adilson. Boa noite Débora. Foram dois dias de encontro com entidades gestoras de direitos humanos, organizações não governamentais que atendem diretamente as testemunhas ameaçadas. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o Fernando Matos, que é diretor de defesa dos direitos humanos, da Secretaria de Direitos Humanos. Bom, o que foi debatido nesse encontro com essas entidades? Boa noite. Nossos eventos são periódicos. De tempos em tempos nós temos que atualizar as entidades, nivelá-las sobre as perspectivas do programa, as novidades que a gente entende que podem ser levadas ao aperfeiçoamento dessa política pública. E um dos pontos que nós apresentamos foi o nosso novo manual de procedimentos técnicos para a nossa rede, que é uma forma de uniformizar os procedimentos em todos os programas estaduais. Foram apresentadas, houve novas mudanças no programa de proteção às vítimas e testemunhas ameaçadas? Nós discutimos, por exemplo, a entrada em vigor da nova lei sancionada pela presidenta Dilma, que deu prioridade aos processos que envolvam vítimas ou testemunhas ameaçadas protegidas pelo programa. Esse é um ponto que nós debatemos com as equipes, porque ele vai dar maior celeridade aos processos que visam contribuir para a queda da impunidade. Essas entidades, então, elas vão se aperfeiçoar com essas novas mudanças? Sim, nós também ouvimos delas. Essas entidades nos ensinam muito, porque como são elas que atendem diretamente, na ponta, os nossos núcleos familiares de testemunhas e vítimas ameaçadas, eles têm também fatos relevantes para nos apresentar e trocarmos experiências exitosas. E elas já estão prontas para esse aperfeiçoamento? Sim, são entidades que já são parceiras há muitos anos. Muito obrigado pelas informações.